A gente luta contra tudo, são várias barreiras Não vão ser as únicas e nem as primeiras Tamo simil forte sempre nessa luta Porque eu tenho Deus e Ele me ajuda Eu tô com meu parceiro em várias situações A máscara de tudo é ter disposição O meu objetivo eu vou buscar Porque eu tenho certeza que eu vou alcançar Se a vida me proporcionasse uma nova etapa De perder tudo e não ter mais nada Eu ia reagir Respondendo que eu fui feliz O prazer de subir no palco e cantar pras quebradas Não tem valor, não se compara Fazer elas ricos em uma só voz Vem com a gente falar que é nóis Se fecha com o boli, Betinho Fala que é nóis Deus está no nosso caminho Fala que é nóis Do seu sorriso eu sei que não me iludo Somos a voz da vacia do maculô Se fecha com o boli, Betinho Fala que é nóis Deus está no nosso caminho Fala que é nóis Do seu sorriso eu sei que eu não me iludo Somos a voz da vacia do maculô A gente luta contra tudo São várias barreiras Não vão ser as únicas e nem as primeiras Vamos tempo e forte sempre nessa luta Porque eu tenho Deus e Ele me ajuda Eu tô com meu parceiro várias situações A mágica de tudo é ter disposição Objetivo eu vou buscar Porque tenho certeza que eu vou alcançar Se a vida me proporcionasse uma nova etapa De perder tudo e não ter mais nada Eu ia reagir Respondendo que eu já fui feliz O prazer de subir no palco e cantar pras quebradas Não tem igual, não se compara Favelas e ricos em uma só voz Vem com a gente e fala que é nóis Me fecha com o boli, Betinho Fala que é nóis Deus está no nosso caminho Fala que é nóis Do seu sorriso eu sei que não me iludo Somos a voz da bacia, turma com dor Se fecha com o boli, Betinho Fala que é nóis Deus está no nosso caminho Fala que é nóis Do seu sorriso eu sei que não me iludo Somos a voz da bacia, turma com dor Fala que é nóis Obrigado.